No último vídeo eu dublei os spranks na versão do bem Só que hoje chegou o dia que eu não queria que chegasse Eu vou dublar todos os spranks, só que na versão amaldiçoada Será que eu vou conseguir replicar o quão assustador eles são? Vambora Então vamos lá, galera Porque chegou o grande momento de eu abrir o meu aplicativozinho aqui E aqui a gente tem todos os personagens extremamente fofinhos Só que eu tenho a maravilhosa missão agora de fazer eles assustadores Bom, de qualquer forma, vamos abrir aqui o sprank E aí eu preciso fazer aquele querido negócio de, né? Colocar o chapéuzinho que é aquele cara Que fica a cabeça toda preta no meio da tela, completamente assustador Nuvens com olhos, eu não entendi até agora o que elas querem comigo, velho Vocês me acharam bonito, por isso que vocês estão me olhando Com esse olhar, meus parceiros Bonito De qualquer forma, vamos lá que isso vai ser interessante O primeiro que eu dublei naquele último vídeo que eu gravei foi o... Quem foi? Eu não lembro quem foi o primeiro Foi o robôzinho, não foi? Foi! Foi o robôzinho que ele faz o beatbox Vamos ver o som dele aqui, ó Nossa, cara Mas como que eu vou replicar um som desse, meu parceiro? Meu Deus Mas aí vai ser impossível, cara Bom, de qualquer forma Não acho que vai ser uma tarefa muito fácil Então, eu tenho que basicamente primeiro pegar ele aqui embaixo, ó Esse daqui encontrei E a gente tem o som dele, ó Olha isso Pô, é um som muito bizarro Como que eu vou replicar esse som, cara? Vai ficar terrível esse vídeo, pelo amor de Deus, galera Vambora Beleza Esse é meu som Eu guspei em toda a minha tela aqui, meu parceiro Ficou um negócio horroroso Mas assim, pro primeiro eu acho que tá bacana O som original tem 7 segundos O meu tem 5.88 Caraca, começamos bem Vamos escutar o som Parece um som extremamente assustador, né? Eu não sei Eu não sei Vamos testar Vamos colocar ele junto com outros monstros Por exemplo, o computadorzinho Vamos ver Cara, ficou levemente estranho Eu tenho que fazer a segunda track, né? Pra ficar com o som original Então calma aí que eu vou fazer a segunda track dele aqui Segunda track é igual, né? É basicamente a mesma coisa É a mesma coisa, na verdade Não dá pra dar ctrl-c, ctrl-v, não? Não, 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 não Mas aí eu queria remover aqui Remove, delete Pronto, galera Já cria aqui, ó Perfeito Isso aqui ficou maravilhoso Nossa, que coisa maravilhosa Criação de Deus isso daqui Não tem problema O próximo que eu vou dublar Eu sei que vocês queriam que eu dublasse É o nosso querido amigo computadorzinho Que na minha opinião ficou melhor do último episódio Se inscreveram no canal do meio do vídeo Obrigado, Jefferson Mato Se inscreve você também Que eu tô muito perto de um milhão A gente tem que bater um milhão até acabar o ano É sério Vamos escutar o som do computadorzinho, galera Na versão amaldiçoada, ó Tem essa cara Alguma coisa está errada Eles todos estão mortos Eles não são reais Você não pode se esconder Você não está seguro Run away Que é corra, 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 corra Mas aí como ele fala run away Eu vou falar tipo Corra logo, corra logo Look around you Que é olhe ao seu arredor Cara, isso daqui vai ser levemente difícil, tá? Eu acho que eu vou demorar muito tempo Mas vem comigo, vem contigo E agora vai ficar duro mesmo Vai ser Cara, tá Eu vou anotar no meu bloco de notas O que eu tenho que falar Porque é muita coisa que eu tenho que falar Então vai ser importante Galera, basicamente eu tô aqui com a música Do que ele fala Alguma coisa está errada Todos eles estão mortos Eles não são reais Olha o seu arredor Você não pode se esconder E aí aqui no final eu alterei Você está em perigo Na verdade ele fala Você não está inseguro Só que eu acho que você está em perigo Deixa ainda mais bizarro a música Então eu vou manter isso daqui Beleza? Vamos lá que isso daqui vai ficar bom Você confia em mim, Iago Você não confia em mim, né? Você nunca confiou em mim Tô brincando Confia em mim se pôr, por favor É verdade Quer dizer, às vezes não Alguma coisa está errada Todos eles estão mortos Eles não são reais Olha o seu arredor Você não pode se esconder Você está em perigo Corra logo Corra logo Corra, corra, corra logo Tá, eu não sei se ficou legal Sendo bem honesto com vocês Eu tô com medo Eu acho que deu 17 segundos Vocês estão de sacanagem Ficou muito grande isso daqui Bom, vamos escutar E vamos ver como que ficou Ou não? Não vamos ver como ficou Você acha que não vai ficar legal, Pedro Gantley? Vamos ver Alguma coisa está errada Todos eles estão mortos Eles não são reais Olhe o seu ao redor Você não pode se... Tá, eu entendi Eu preciso fazer um pouco mais rápido Porque como vocês perceberam Ficou um pouco com delay, né? Então eu vou regravar E a segunda track Começa logo aqui Você não pode se esconder Vocês estão em perigo Corra logo Corra logo Corra, corra, corra logo Galera, vamos colocar aí Vamos ver se ficou bom Eu sinto que não ficou tão blue Fiquei sem ar no meio do negócio, cara É muito difícil fazer sem ar Mas tudo bem Vamos ver se ficou parecido Por favor Vamos, vamos Por favor, computadorzinho Alguma coisa está errada Todos eles estão mortos Eles não são reais Olhe o seu ao redor Você não pode se esconder Você está em perigo Corra logo Corra logo Corra, corra, corra logo Alguma coisa está errada Todos eles estão... Mano, cara Ai, não sei o que falar Cara, o certinho ficou bom, mano Sendo sem sincero Cara, eu não sei Tá ligado? Eu dei o meu melhor E eu acho que é isso que importa No final das contas, cara Assim Ai, algumas portas ficou mais altas Não ficou, tipo Ficou muito um em cima do outro Precisava ter falado um pouco mais rápido Só que não precisa ser falar rápido E cochichar ao mesmo tempo E seguir a música Então ficou mais ou menos assim Bom, de qualquer forma Vamos ver como ficou agora Com o robozinho Cara, o que eu acabei de fazer aqui na nossa... Não tem problema Mais um dublado Agora a gente vai partir Cara, qual que é muito bizarro aqui? Pô, esse da pompom é fácil É meio que uma orquestra Pô Essa daqui da pompom eu acho que é de boa da gente conseguir fazer Então vamos lá, galera Tá, então a gente tem a primeira aqui, ó Que é basicamente isso daqui Pô, ela para de cantar do nada, cara Eu não entendi aqui, ó Fica sem som Não sei direito Mas vamos tentar Iago, os vizinhos vão achar que eu sou louco, galera Eu prometo pra vocês que eu não sou louco É só uma gravação É só um videozinho Entretenimento Youtube Risadinha Que legal Meu Deus do céu Pedro Gento O que você tá fazendo da tua vida? Vamos ver se ficou bom Pelo menos se ficou bom Eu tô feliz Pô, ficou mais assustador do que o original Pô, você com todo o respeito do mundo Você não vai virar pra mim e falar que ficou pior do que o original Pô, isso aqui ficou melhor do que o original Cara, parou Você parou Tá, tudo bem Tem a track 2 ainda Tá, você percebe que no comecinho começa mais animadinho Tipo E depois Então dá aquela agressividade, ó Ah, gente, depois de sair do quarto aqui As pessoas vão olhar pra minha cara Vão achar que eu sou Tem uns parafusamentos na cabeça Gente, prometo É conteúdo Calma Não precisa emocionar Vamos ver Vamos ver se ficou bom Você vai ter que respeitar muito, cara Porque ficou legal Não, vamos ver Vamos ver Vamos ver Com o robôzinho com ela Vai Bota o computador Bota o computador Bota o computador Vamos ver se fica melhor a situação aqui, rapaziada Porque ficou Não pode se esconder Você tá imírico Ah, cara, não dá Tá gritando no meio da música, Pedro Gato Por que você fez isso? Por que eu dei de dublar isso daqui, meu amor Não tem problema Ficou muito bom, rapaziada Você tem que respeitar Você tem que acabar respeitando no final das contas Cara, um acha que o outro Que ficaria legal dublar o cowboy Vamos ver Nossa, eu não vou conseguir fazer nunca Se eu soubia Eu nunca vou conseguir fazer isso aqui Não, eu nem vou tentar Eu nem vou tentar Que eu sei que eu não vou conseguir O gato Nossa Ah, isso aqui é impossível Cara Assim, dá pra tentar Mas eu acho que vai ficar muito estranho De qualquer forma Existe o muito que a gente consegue fazer Cara, e o louco É que na versão original, ó É só um rei E eu dublei isso daqui Na minha primeira versão Só que nessa versão Tipo, como que eu vou replicar isso? Com a minha boca Não tem problema Deixa eu ocupar aí Que eu resolvo Nos 25 minutos do segundo tempo Nos 45 minutos do segundo tempo Fala tu se não ficou bom Você ficou maluco Se você falar que não ficou bom isso daqui Deu 5h46 Quase a mesma quantidade Vamos pra segunda 3h Não tem problema Consigo resolver Muito fácil Vambora Não, era só pra dar uma emoçãozinha a mais na música Tá ligado? Pra ficar um pouquinho mais de terror Parece que o cara tá desmaiando no meio da música Fica legal Eu acho É que eu não tenho certeza Mas deve ficar Cadê? Coloquei aqui, ó Vamos escutar Não, eu vou escutar no meio da música Vamos ver se ficou parecido Não, eu vou escutar As vezes eu questiono o meu existente Ronaldinho Gaúcho é o próximo, rapaziada Pô, esse daqui é legal, vai Pô, esse daqui é massa Parou Ô, Iago Se você falar que esse daqui não é da hora de dublar Você vai embora desse vídeo agora Demitido Tô brincando Pô, esse daqui é bacana Tá, vamos lá, galera Vamos achar o Ronaldinho Gaúcho É o nome dele Tem tudo pra dar certo Cara, eu vou botar a música junto Porque eu acho que fica melhor da gente se assimilar É isso aí, rapaziada Não sei como fazer mais parecido do que isso daqui Parece que é uma moto acelerando Eu sei Concordo com você Cara, e o mais bizarro é que ele tem quatro tracks Só disso daqui, né É que uma meia bicanta em cima Mas ele tem quatro tracks, galera Vamos ver se ficou parecido Cada vez que eu dublo mais um monstro Eu fico cada vez mais sem palavras, sabe Eu não sei nem como que me... Como que... Como que... Que eu... Track 2 Mais freneticzinha Legal, 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 legal Vamos lá, track 2 Legal Gosto da track número 2 Acho que ficou parecida E eu acho que legal de deixar essa música de fundo Que dá pra gente escutar Dá pra gente ter mais ou menos uma base na ideia Se você não fizer a mínima ideia de como fazer isso daqui Bom, de qualquer forma Vamos colocar ele agora aqui na música E vamos ver se eu... Olha, linda Olha, linda Olha o céu É, se vocês quiserem uma parte 2 Eu não vou me comprometer com isso Mas se vocês quiserem uma parte 2 Vamos bater 2 mil likes E aí eu penso na ideia Eu vou pensar na ideia Eu não vou nem garantir Que eu vou fazer essa parte 2 Porque eu tô traumatizado E eu vou ter que ir embora Obrigado